Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente começa essa semana abençoados, isso, e a sua casa, uma casa abençoada com a presença de Maria e de Jesus. Então vamos lá, vamos rezar o texto? Vamos rezar agora junto aqui, olha. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha gente, nós vamos rezar hoje, contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria. E o primeiro mistério da alegria que nós contemplamos é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E eu vou rezar com a Laís Cristina da Piedade. Laís é da cidade de Venceslau Brás, Venceslau Brás, no Paraná. Ô, Laís, boa tarde. Boa tarde, Tato. Laís, seja bem-vinda para a gente rezar, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu, Laís? Tá bom? Tá, Tato. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? É para o meu pai, que ele está com um tumor na vesícula. Vamos rezar por ele, para dar tudo certo. Ele vai ser operado? Tá para ser operado. Vai ser operado, vai dar tudo certo, a gente vai rezar, tá bom? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Reinaldo. Reinaldo? Reinaldo. Reinaldo. Então vamos rezar por ele. Mais alguma intenção, bem? Ah, bem para minha mãe, para minha irmã. Então tá bom, vamos pedir para Nosso Senhor abençoar toda a sua casa, viu? Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em transição, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era, no princípio, agora e sempre. Muito obrigado, viu, Laís, Deus abençoe muito você, Deus abençoe a sua família, viu bem? Olha aqui, gente, no segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz, a sua prima Isabel. E eu vou rezar com a Gilnete Machado Batista, Gilnete é da cidade de Presidente Dutra, na Bahia. Ô, Gilnete, boa tarde. Boa tarde, padre, sua bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu, Gilnete? Eu é que agradeço, padre. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Pela saúde do meu pai, por toda a minha família, por meu esposo que está trocando a carteira para saber tudo certo, por toda a minha família, meus filhos, minhas netas e minha nora, e por o Senhor, padre. Muito obrigado, bem, muito obrigado, viu? Vamos rezar então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, bem, Deus abençoe muito você, viu, bem? Olha aqui, no terceiro mistério da alegria, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus. Vou rezar esse terceiro mistério, gente, com a Maria da Glória, Maria da Glória de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria da Glória, boa tarde. Boa tarde, padre. Tudo bem com você? Graças a Deus. Seja bem-vinda, viu, Deus abençoe você, viu? Que Deus abençoe. Amém. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar, Maria? Vamos rezar para o meu filho deficiente. Como é o nome dele? Gerson da Silva Francisco. O Gerson, isso mesmo. E para minha família toda e para mim que estou com dor no joelho, para tudo da lábio. Vamos rezar para ficar boa logo dessa doença. Deus quiser, vai ajudar, vai ajudar. Vamos rezar, então. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O Pau nosso. Nosso de cada dia, nos aude, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora esteja, amém. Maria da Glória, um beijo para você, Deus abençoe, Deus abençoe o Gerson, viu? Deus abençoe todos aí da sua casa, viu bem? No quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, junto de Simeão e de Ana. E eu vou rezar com a Rosana Nascimento de Freitas, a Rosana de Natal, no Rio Grande do Norte. Rosana, boa tarde. Boa tarde, padre. Ô, Rosana, Deus abençoe, seja bem-vinda, Rosana. Rosana, me conta aqui, ó, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero rezar pela saúde do meu pai. Isso. Pela minha e pelo Senhor também. Muito obrigado, bem. Muito obrigado. Vamos rezar então, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado, bem Deus abençoe muito, Rosana e toda a sua família, viu? Eu vou, nós vamos contemplar agora o quinto mistério O quinto mistério é a perda e o reencontro do menino Jesus no templo Entre os doutores da lei Eu vou rezar, gente, com a Alvina Guiço Chaves A Alvina é de Buritama, em São Paulo Alvina, boa tarde Boa tarde, padre Juarez, sua bênção Deus abençoe, Alvina, seja bem-vinda Muito obrigado de estar com a gente aqui, viu Alvina? Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse texto? Em primeiro lugar, padre Juarez, agradeço a Deus tudo que tem e que somos Agradeço a Deus a minha família Agradeço a Deus todo o trabalho que meus filhos e meus netos têm E também por todas as famílias que estão necessitadas Nós pedimos a Deus a graça da paz E também eu peço para que Nossa Senhora cuide de todas essas pessoas que estão com a doença de Alzheimer Eu tenho uma vizinha, sei que é difícil E o que mais eu peço é que na sexta-feira minha bisneta vai completar cinco aninhos Que beleza Quero tudo de bom para ela Amém Eu vou, nós vamos rezar, Alvina Alvina, eu vou pedir um favor Abaixa a televisão, deixa a televisão baixinha, viu? Me escuta só pelo telefone, tá certo, Alvina? Tá bom? Vamos rezar então? Alvina Alvina, tá me escutando bem? Tá Tá Tá, como que chama a bisneta? É bisneta que vai fazer aniversário? A bisneta é Emanuele Vitória Emanuele, vamos rezar para Emanuele assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje perdoar em nossos ofensos Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Oi, Alvina, deixa ela... Oi, Alvina, o que foi? Quero dar um abraço para sua mãe. Muito obrigado, Alvina, muito obrigado pelo seu carinho. Ela está boa, aliás, até quero agradecer a Deus, porque ela está muito boa mesmo, viu? Muito obrigado, Alvina. Gente, nós vamos rezar a salva rainha, quero aproveitar até o que a Alvina falou. Eu quero agradecer todas as orações que foram feitas por minha mãe. Minha mãe passou por um momento muito difícil, muito difícil mesmo, né? Nesse mês, praticamente, ela esteve internada durante o mês todo de... esse mês que passou todo, internada. E eu queria agradecer... Ela está assistindo agora, viu? Agora ela está assistindo e rezando comigo lá em Lavras. Quero agradecer todas as orações por ela, porque agora ela está se recuperando devagarinho, devagarinho está se recuperando. Mas muito obrigado mesmo por todas as orações e agradeço a Deus, a Nossa Senhora, por ter me dado a graça e alegria de ter devolvido a saúde à minha mãe. Muito obrigado. Minha mãe assiste, reza nesse momento com a gente, ó. Depois de praticamente estar um mês internada na Santa Casa lá em Lavras, ela, de novo, agora rezando comigo o terço aí em Lavras. Deus abençoe e peço a benção da minha mãe também, né? Que está rezando comigo lá, tá bom? Quero rezar também hoje pela Helena Marinho, pela Eunice Santos, pela Vilma de Oliveira, pela Rosa Amélia Souza, tá bom? Quero rezar pelos que fizeram aniversário sábado, quem fez aniversário? Padre Antônio Maria fez aniversário sábado. Deus abençoe, Padre Antônio Maria. Bom dia, também um dia 18, ontem, ontem foi o João Paulo, João Paulo Pérez, que ajuda a gente na paróquia, fez aniversário. O Lucas Pérez também, primo dele, fez aniversário e hoje faz aniversário a Adriana Christensen. Christensen, Deus abençoe. Vamos rezar junto agora? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa Salve. A voz, Bradamos, degredados filhos de Eva, a voz suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosas nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Gente, ó, hoje à noite, hoje à noite, não, hoje à tarde, três horas da tarde, eu encontro com você, é hora da família, e você está aqui comigo. Convidado especial, você, aqui às três horas da tarde. Seja mais esse dia todo, eu louvore a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E aí Legenda Adriana Zanotto